e chegou o aplicativo dobtec pague menos para Android aproveita clica aí no primeiro link da descrição já instala e sai economizando galera seguinte hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa impressionante eu já quero mostrar agora no começo do vídeo olha isso aqui ó dá uma olhada aqui com vocês estão vendo estão vendo aqui deixa eu dar um pausa um robô aonde foi integrado o chat GPT nele de uma forma extremamente rápida vou mostrar o vídeo depois que eles mostram como estavam fazendo e o robô já responde a comandos e fala esse aqui é um robô da Boston Dynamics que é uma empresa que produz robô tá há muitos anos robô são impressionantes já fiz vídeo falando essa empresa aqui no canal e essa empresa aqui que vocês estão vendo esses caras ó eles são dessa empresa aqui levatas que é uma empresa que usa inteligência artificial junto com essas máquinas com esses robôs com machine learning e aprendizado de máquina um monte de coisa para fazer a inspeção visual em fábricas e os caras simplesmente pegaram o chat GPT integrar integraram aqui aí agora o robô fala entende comando ele tá sendo programado com a inteligência do chat GPT então se você falar assim ah mas a inteligência artificial não tem corpo não tem forma agora ela tem agora já tem um robô que tá usando inteligência artificial no mundo real e pode é interagir com o mundo vamos continuar vendo aqui ó vou explicar para vocês tá perguntou o nível de bateria para o robô e o robô respondeu que tava 53% aqui no chat GPT a gente tem um chat GPT a gente tem um chat GPT e eles estão ensinando o robô a entender formatos a entender coisas e a responder as perguntas é claro que existe uma programação você tem que poder integrar o sistema mas ele já está funcionando e esse desenvolvimento tá sendo muito rápido vamos continuar vendo aqui ó aí ele falou vamos programar uma outra coisa aí ó então aqui eles estão discutindo mais ou menos a forma que o que o robô aqui da Boston Dynamics deve entender as perguntas para responder melhor tá a forma que ele responderia para para ter uma comunicação um pouco mais clara beleza eles fizeram um teste né para ver a nova resposta e o robô falou que além de da das missões que ele tinha que ele teve dois problemas térmicos que provavelmente deve ter esquentado alguma coisa dentro do robô e ele já comunicou isso então tudo isso eles conseguem programar para o né o chat GPT funcionar aí junto com o robô ó quando você pergunta o nome respondem que o nome dele é OpenAI ele tem expressão gente eu vou mostrar para vocês verem olha isso além disso eles colocaram já expressão no robô então quando o cara pergunta o robô faz assim ó sim não de acordo com as perguntas olha só eles integraram emoções nele né para o movimento e aí ele falou assim ó você tá tomando meu espaço né você tá me invadindo aqui meu espaço o que ele vai fazer agora pedir para ele andar para trás e ela e essas reações aqui que os engenheiros tem gente é uma coisa que assim eles estão fazendo a programação em tempo real tem um outro vídeo aqui isso aqui são tweets do Santiago é o arroba dele é SV Pino ele é um engenheiro pelo que eu entendi dessa empresa aqui da Levatas e aí esse vídeo foi levado para o YouTube e viralizou tem muita gente vendo esse vídeo que tá falando bom se a inteligência artificial não tinha corpo não tinha presença no mundo real agora ela já tem e muita gente está assustada porque é um robô né esses robôs são fortes são máquinas são feitos de aço metal e tem uma força realmente muito alta para carregar peso para fazer diversas atividades então surge aquele medo de porra esse negócio um dia que ele resolver da louca nele ele né atacar alguém fazer alguma coisa a lógica que surge esse medo mas o robô simplesmente segue o código ao que ele é determinado né uma coisa segura pelo que eles estão falando aqui inicialmente esses robôs eles estão sendo treinados aqui com chat GPT para fazer missões de inspeção visual automática então o robô ele vai ter parâmetros colocado dentro dele como isso já era feita essa empresa já fazia isso mas agora com chat GPT eleva um outro nível gente o negócio você pode dar comandos de voz perguntar sobre o status da bateria dele pedir para ele voltar para a doca dele perguntar se ele viu alguma coisa na missão sei lá que ele fez alguma anomalia perguntar como é que tava para ele medir a temperatura de alguma coisa tudo por comando de voz isso se desenvolve muito rápido então daqui a pouco esses robôs eles vão ser como uma pessoa que você pode conversar e ele vai fazer os seus comandos isso não existia há dois anos atrás esses robôs da bolsa da Enemis eles são super avançados são cheios de câmeras de detectores mas eles não tinham essa interface né voz que você tem é e o uso da inteligência artificial então é assustador e também muito legal a gente vê um nível de tecnologia que isso aqui tá chegando galera e deixa eu mostrar aqui para vocês só tem um outro vídeo esse vídeo que a gente vai ver aqui é antes do vídeo que a gente viu aonde eles estavam inicialmente fazendo a programação do robô tá então então olha só ele tá explicando aqui ó que eles vão tentar integrar né o chat GPT com o comando do do esporte que é o robôzinho aí eles estão mostrando um resumo que eles estavam fazendo o código e testando em no tempo real e é claro que não é uma coisa simples né que você vai colocar o chat GPT lá dentro o robô vai sair falando e andando mas pelo nível de complexidade que é para fazer uma coisa dessa o chat GPT permite chegar a ser simples e rápido a evolução que você tem tá então olha só seu engenheiro da elevatas tal então aqui o ele tá falando que o whisper é um programa que eles usam para fazer a interface com o robô então ele tinha dado um comando antes ali falando para o robô levantar né nesse vídeo eles ainda não tinham feito a interface de fala de conversa com o robô e se a gente olhar a data gente só que foi 27 de março depois em 25 de abril o robô já tava falando olha o nível de evolução do negócio tá então vamos continuar vendo aqui ó e a gente para frente tá vendo que isso é uma coisa em real time é extra textos from speech turn right E aí E aí então ele explicou aqui que com esse esse software que eles usam esse software permite pegar a voz deles dos comandos que eles estão dando e transferir para fazer aquilo e como texto né como programação para o robô o robô poder entender o comando de voz tá pode traduzir em comandos ó para trás agora ele mandou ali ele sair da doca dele né do local que ele ficar carregando aí pediu para ele ler a temperatura de um de um motor ali ó tá vendo que ele faz leitura a temperatura térmica ele mandou ele voltar para a doca isso eles são começaram lá acabar de começar a programar ali né já tava um tempo é claro trabalhando mas um mês depois gente o robô já tava falando com eles e tendo expressão ali corporal é claro que tudo isso é programado não é do robô que criou aquilo sozinho mas é impressionante gente assim a o nível que a inteligência artificial tá tomando nesses últimos tempos tá é uma coisa que você fica assim de queixo caído e para quem quiser saber mais dá uma entrada aqui no no perfil do Santiago as pessoas estão perguntando aqui sobre os comandos como é que funciona tem gente falando por aqui a pouco esse negócio vai tá atacando alguém né ele tá conversando sobre isso explicando e tudo mais mas é um negócio incrível gente e recentemente teve um evento do Google aí ou onde o Google mostrou já algumas novidades do Bard que é o seu sistema de inteligência artificial que já tá sendo integrado em vários serviços do Google para mensagem no Google Docs no Google Sheet que é o Excel do Google assim como Microsoft já pegou o chá de GPT e tá integrando em todos os seus serviços o negócio é tão maluco gente que o Google mostrou lá no Google aí ou que é o evento deles anual aonde você pode o nível que chega coisa você manda uma mensagem por exemplo vou mandar uma mensagem para o Vitor falou pô Vitor e aí vão tomar uma cerveja e aí ele vai te dar sugestões para você mandar mensagens com outro tipo de entonação tipo assim bora tomar breja e aí vamos tomar uma cervejinha lá meu amigo ele vai te dar tipo outros tons para você caso você queira mudar um pouco a conversa então o negócio da inteligência artificial ele tá sendo tão utilizado que daqui a pouco a gente não vai nem precisar mais formular as nossas próprias frases o nosso próprio e-mail é um negócio que chega a ser assustador e agora está o negócio está sendo levado para as máquinas no mundo real então é uma coisa que ela umas que outros grandes grandes mentes aí do que estudam e desenvolve inteligência artificial falam que é um grande perigo né que a inteligência artificial tem que se tomar cuidado muitos falam que tinha que segurar esse momento e as coisas irem com um pouco mais de calma só que isso não tem mais volta agora precisa realmente as empresas começaram a ficar de olho para esse negócio fazer não fugir do controle mas que é legal é legal né gente o que que vocês acham desse assunto que que vocês acharam isso aqui que vocês acham de inteligência de inteligência artificial que você nunca usou o chat GPT ou nunca utilizou o chat da Bing que a Microsoft já integrou que é o chat GPT integrado no serviço da Microsoft eu convido você vai lá faz um teste para você ver você pode fazer milhares de coisas e cada vez mais os serviços evoluem eles estão começando a entender foto vídeo já criam imagens então são coisas malucas que você pode fazer você pode chegar para ele e falar assim faça um roteiro de viagem eu vou para tais cidades vou ficar tanto dias nessa tanto dia nessa tanto dia nessa quero gastar tanto e assim assim assado ele vai te dar todas as informações você precisa vai fazer roteiro pode dar receita enfim é é infinito que você pode fazer com essas inteligências artificiais em termos de facilitar o seu dia a dia mas não se torna um dependente não se torne um pé de alface que não consegue pensar mais de tanto que seus inteligência artificial você precisa ter consegui funcionar sem inteligência artificial porque no futuro se as coisas continuarem assim as pessoas não vou nem mais pensar só inteligência artificial vai funcionar para ela uma coisa de louco como eu tinha aqui que você achou se curtiu esse conteúdo deixa o like maroto ativa o sininho para receber as notificações a gente vê nos próximos vídeos eu soube aquele tchau tchau